Oi boa tarde meu povo tudo bem com você gente olha aqui de novo para mais um vídeo para o nosso canal pessoal eu estou aqui hoje agora tarde tá é para a gente conversar a respeito eu já coloquei um short já fiz um short aí para vocês um short né sobre a liberdade da doutora Deolane Bezerra que assim que ela é conhecida né gente ela é conhecida aqui assim na mídia como doutora Deolane por conta que ela é advogada não é novidade nem segredo para ninguém é verdade gente deixa eu dar a minha opinião aqui sobre a liberdade eu também gostaria de saber a opinião de vocês tá bom sobre esta liberdade da Deolane primeiro muita gente não tá não tá entendendo o problema a doutora Deolane ela não foi solta gente ela não está em liberdade provisória vamos dizer assim ela está em prisão domiciliar quer dizer que ela só mudou o local de estar presa certo inclusive com tornozeleira eletrônica e tudo mais como qualquer outra presa comum tá certo só que claro ela indo para casa dela que ela vai ficar presa né na residência dela que o juiz concedeu para ela a prisão domiciliar por conta que ela tem uma filha menor de 13 anos e isso foi o motivo apenas para ser concedido o abescópio a ela tá não foi por mais nada foi porque ela provou que é inocente não tá ela está sendo solta não ela ela está indo cumprir uma prisão domiciliar e ela tem que cumprir rigorosamente tudo o que a lei manda ela cumprir dentro de uma prisão domiciliar então ela não está solta todo mundo tá comemorando soltando fogos e feliz da vida não tá nesse vídeo que eu soltei para vocês tá foi aqui no nosso nosso telejornal local onde ela tava saindo e uma multidão gente estava lá esperando a saída dela foi muito tumulto mesmo vocês vão ver nesse pequeno vídeo que eu fiz para vocês tá gente você não tem noção noção da quantidade de pessoas que estava em frente ao presídio hoje mais do que todos os dias que todos os dias desde que ela foi presa existe um monte de gente lá mas hoje então que todo mundo sabia que ela ia ser é sair do do presídio não com liberdade mas presa né sendo que ela vai cumprir uma prisão domiciliar o povo queria vê-la saindo não é mesmo que fosse para uma prisão domiciliar o povo estava querendo vê-la saindo da prisão e foi o que aconteceu muita gente mesmo tá até onde eu sei isso aí são burburinhos sabe que falam nas redes sociais nos telejornais também que esse povo que acompanhou na frente do presídio toda a estadia dela na prisão tá no presídio chamado aqui na cidade do Recife de bom pastor colônia do bom colônia bom pastor é o nome da prisão onde as mulheres né que cometem delitos ficam presas então de olando estava estava lá até agora pouco e a mãe dela continua lá presa porque porque não foi concedido um abescópio para mãe porque a mãe não tem como a de olando e tem uma filha ou filho menor de idade né e menor de 13 anos é o caso da de olando que tem essa filha por isso foi concedido apenas por isso não porque ela provou que é inocente não porque a justiça tenha dado ela como inocente não tá nada disso então as pessoas às vezes se empolgam muito teve gente até que levou fogos lá para frente do presídio para soltar fogos pela liberdade da de olando mas isso aí não condiz com a verdade tá nada de liberdade ela não foi simplesmente ela não obteve a liberdade por ter provado que ela era inocente não de forma nenhuma a investigação vai continuar e ela vai continuar presa assim usando tornozeleira e tudo mais na residência dela tá certo prisão domiciliar é uma coisa liberdade provisória é outra tá bom gente como eu já falei eu não sou advogada mas eu entendo alguma coisa de lei tá bom porque eu procuro me informar só para constar aí para quem acha né que a de olando e bezerra está livre leve solta e que provou a inocência dela na na nina não não provou não tá gente não provou de jeito nenhum ela ainda vai ter muito chão para andar aí até provar a inocência dela e também da mãe né a mãe é tão provável que a mãe está né e continua lá presa continua presa porque a mãe não tem nenhuma nenhum motivo né que seja capaz sem ser a inocência que se ela provar que é inocente para tirar a mãe lá da prisão a mãe não tem filhos menores então a mãe vai ficar lá até a justiça para achar que deve ou os advogados que são muito né a como é que chama gente e como é que diz quando tem uma muitos advogados envolvidos de um branco aqui agora e até os advogados assessoria jurídica de vários advogados né que estão no caso conseguirem provar que a de olando e a mãe dela são inocentes a de olando ao sair do presídio gritou alto em bom sono revoltadíssima porque disse que a prisão dela foi arbitrária foi uma arbitrariedade um abuso de poder da do judiciário da polícia e de e de um delegado que ela até fala o nome eu não lembro agora do nome do delegado mas lá no vídeo vocês vão ouvir dizendo que foi abuso de poder que ela foi presa sendo inocente sem ter nenhuma prova que condenasse ela gente como é que a justiça vai prender uma mulher tão empoderada com tanto do dinheiro no mundo ela tem dinheiro mais do que uma pessoa que viveu 93 anos e trabalhou a vida inteira para construir um império que foi o silvio santo ela tem muito mais dinheiro do que ele deixou de de herança aí para a família muito mais não tem nem comparação ela pode comprar dois três quatro SBT se ela quiser de tanto do dinheiro que ela tem gente não é brincadeira então como é que a justiça ia prender uma pessoa dessa se eles não tivessem fundamento na acusação eu não estou aqui falando que ela é culpada até porque eu não sei ela vai ter que provar que é inocente né então a justiça a polícia jamais iria prender ela e a mãe dela se não tivesse provas cabíveis para a ação da polícia né ninguém é louco nem a polícia pernambucana nem a polícia de lugar nenhum inclusive nessa ação da polícia existe também é um conjunto né polícia civil polícia federal e até a interpol quer dizer que o negócio é muito grande existe muitas pessoas não é só ela e nem a mãe dela que estão presas inclusive o casal não é que são donos da casa de jogos foram presos a esposa vai sair também por esses dias porque que também foi concedida a ela não sei se ainda vai sair hoje vai sair amanhã não sei ela foi presa ela se entregou ele o marido a polícia logo após a prisão da Deolando eles se entregaram e os dois foram presos claro e a esposa do dono não é da da empresa de jogos está na mesma prisão que a Deolando e a mãe da Deolando continua e a Deolando saiu agora pouco então para vocês verem que é tudo um conjunto de pessoas e de provas e de coisas que ainda vamos saber ao longo desses processos aí que vão que vão vai continuar né ela está aí não sei se ela vai para São Paulo ou se vai continuar aqui em Pernambuco até porque a mãe dela continua presa aqui em Recife então eu não sei se ela vai deixar a mãe aqui e as irmãs também e vão todas embora para São Paulo para a mansão dela cumprir a prisão domiciliar lá ou se ela vai continuar aqui onde ela também tem casa onde ela também tem a P e onde ela também tem familiares né porque ela é pernambucana e aí a gente não sabe ainda mas vamos saber logo logo mas eu só quis vir aqui para atualizar vocês já que tudo aconteceu aqui no meu estado né gente e a gente aqui de perto sabe muito mais coisa do que quem está distante e eu tenho que sempre está dando informações precisas certas e precisas a todos os meus inscritos tá certo e a minha opinião gente eu vou dizer agora e também quero saber de vocês tá bom sobre muita gente dizer não acreditar que ela é culpada gente primeiramente a Deolando e Bezerra e a mãe não foram presas presas apenas por conta de dessa desses jogos dessas divulgações que elas fazem de joguinhos de azar tá não não foi só por isso isso foi apenas um dos motivos muitas outras pessoas também já foram detidas por conta disso e já estão solta respondendo processo em liberdade se fosse só isso ela teria saído da polícia do da da aliás do presídio em liberdade provisória como tantos outros estão muitos outros influenciadores digitais foram presos por conta dos joguinhos e foram soltos e estão respondendo processo em liberdade mas no caso dela é diferente ela não obteve a liberdade ela foi só trocou a prisão pela prisão domiciliar mas continua presa tá certo então por que aconteceu isso com ela porque há outras acusações tá que não a mídia não ficou sabendo tudo detalhadamente porque encontra-se em segredo de justiça e quando está em segredo de justiça todo mundo sabe que não é divulgado né o nome já está dizendo segredo de justiça mas existe muitas outras acusações contra ela e a mãe que levaram a polícia a tomar a decisão de prender as duas não é só por conta do joguinho só para esclarecer a vocês tá bom é isso aí gente muita muita água que ainda vai correr por debaixo dessa ponte muitas acusações muito dinheiro envolvido não são pouco dinheiro fiquei sabendo até que a deolando bezerra ela é há pouco tempo parece que no mês de julho não sei precisamente a data mas foi no meio de julho ela simplesmente abriu uma empresa tá igual a que ela representa que ela divulga que é a qual ela tem contrato de divulgação desses jogos ela abriu uma empresa e paz vem vocês essa empresa tá certo ela foi aberta criada com capital de giro gigantesco 30 ou mais mais de 30 30 milhões vamos dar 30 milhões gente não é 300 mil não tá não é 30 mil não é 300 mil não são 30 milhões é a o capital desta empresa que foi aberta agora pouco no mês de julho que é também empresa de jogos que eu não entendi como é que ela faz divulgação da empresa ela tem contrato com a empresa ela abre outra empresa do mesmo porte do mesmo jeito que aquela trabalha enfim é uma confusão que ninguém entende mas a polícia está investigando e cada vez que a polícia investiga mais coisas é descoberta que comprometem a deolando e bezerra mãe dela a verdade é essa gente que muitas outras pessoas vão cair a gente sabe que vai muita gente de alto nível financeiro influenciadores conhecidíssimos famosíssimos e queridos do povo é aqui na na plataforma aqui na internet mas por enquanto a bola da vez tá sendo a deolando e bezerra e a sua mãe tá então ela ela obteve o benefício apenas da prisão domiciliar então a deolando e bezerra não está solta livre leve solta para ir para onde ela quiser para as baladas curtir a vida como ela costuma fazer tá certo ela vai sim aproveitar todo o conforto que a mansão dela tem para oferecer que o dinheiro dela tem para oferecer mas dentro da casa dela tudo tem uma regra quando você vai sai de uma prisão é de um presídio por algum motivo e vai para uma prisão domiciliar você tem que andar pianinho ali nas regras que a justiça manda você seguir caso ela não siga simplesmente volta a ser presa novamente tá aí é com ela e a sorte viu que não é porque ela tem esse horror de dinheiro que ela é bilionária que ela não vai ter que cumprir tudo o que outro outra presa comum teria que cumprir e lógico que com muito mais conforto muito mais tranquila né não tão tranquilo assim porque eu acredito eu que elas deva né ela e a irmã e as irmãs estarem muito chateadas e tristes em deixar a mãe continuando lá na prisão né a mãe continua presa mas enfim a justiça é quem vai e os advogados vão lógico lutar né dinheiro para isso não falta como a gente sabe que as leis aqui no nosso país são falhas tem muitas brechas e é justamente numa dessas brechas que ela conseguiu essa prisão domiciliar entendeu e tudo bem tá lá mas continua presa nada de liberdade não provoquei a inocente tá certo vai ser um longo caminho que a Deolando Bezerra e a mãe dela vão ter que ir percorrer até conseguir provar a inocência dela tá bom então eu tô só falando aqui que muita gente tá aqui mesmo na minha cidade soltando fogos felizes pulando cantando de alegria porque a a o ídolo a ídola dela deles foi solta na cabeça deles não foi solta não tá ela continua presa só que numa outra condição é a prisão domiciliar que é um outro tipo de prisão quem vive no mundo da lei quem advogado quem entende de lei sabe do que eu estou falando tá bom então não tem nada para comemorar lógico que ela tá bem melhor onde ela vai estar do que no presídio né gente isso aí a gente sabe porque eu fico pensando será que se fosse uma pobre essa lei também caberia para ela porque ter um filho de menor dá esse direito a todas as presas eu não sei ou é só a quem tem muito dinheiro não sei gente realmente eu não sei como falei para vocês eu não sou advogada eu sei alguma coisa porque eu sou a pessoa que eu gosto sempre de ficar bem informada mas tem não sei de tudo que eu não sou advogada como eu falo para vocês posso até parecer ser uma mas não sou tá bom nunca fiz faculdade de direito mas até onde eu sei gente é isso aí que eu tenho para falar para vocês que ela continua presa sim só que agora uma prisão a prisão domiciliar ela não foi nada ela a liberdade nem provisória e nem a liberdade total por ela testa provado que é indocente na na nina não não provou não até agora não pode ser até que no futuro aí ela vem aprovada porque ela tá na luta aí para isso com o assessoria jurídica enorme que ela tem aí né que o dinheiro pode comprar tanto é que a mãe continua né quer dizer que o que eu tô falando tem sentido né gente é verdadeiro certo não tô aqui inventando nada para vocês ela só conseguiu esta prisão domiciliar por conta de ter uma filha menor de 13 anos como a mãe não tem continua lá porque as duas estão sendo acusados de vários crimes só que a gente não sabe quais porque tá em segredo de justiça é o que a gente aqui no nosso estado ficamos sabendo com todas as informações que a gente vem podendo adquirir tá bom gente então é isso eu espero que vocês tenham gostado não é deixe a opinião de vocês aí o que vocês acham da doutora de olane bezerra ser solta a gente sabe que aqui no brasil quem tem dinheiro não esquenta o pé em prisão não é vamos acompanhar tá tá muito recente essa prisão dela na verdade vai que ela consiga com né toda a assessoria que ela tem jurídica que o dinheiro pode comprar provar que ela é inocente vamos aguardar eu vou dar minha opinião tá gente você dá de você eu sinceramente não acho que a doutora de olane bezerra seja inocente não tá certo uma das acusações que dizem está pesando sobre ela e a mãe é lavagem de dinheiro e eu acredito muito nisso que ninguém fica bilionária com 36 anos da noite podia não porque faz muitas divulgações tipo ela disse que todo esse império todo esse patrimônio que ela tem foi tudo fruto das divulgações que ela faz aqui na internet que ela ganha ela declarou isso em depoimento tá para o delegado que o ganho dela mensal é de um milhão e meio mas mesmo tendo este se ela provar né que esse ganho dela é real ela ganha realmente pela divulgação que ela faz um milhão e meio né é muito dinheiro né gente se ela provar que é verdadeiro essa essa afirmação dela né mesmo assim ainda não daria para ela ter um montante de dinheiro que ela tem então tem coisa aí e a polícia está investigando se vai dar em alguma coisa não sei se ela vai realmente pagar pelo que deve também não sei porque a gente sabe que a nossa justiça nossas leis são falhas mas vamos aguardar para ver como é que se procede aí o decorrer dessa investigação né e dessa prisão domiciliar ao qual a deolando bezerra foi contemplado tá bom gente mas é isso que eu trago aí para vocês e de a opinião de vocês a minha opinião é que ela não é inocente você você acha que ela tá sendo injustiçada você acha que a prisão dela foi injusta né como ela falou ela foi foi uma prisão arbitrária o que é que vocês acham a minha opinião é que não tá certo é que ela é culpada pode não ser de tudo mas de uma boa parte do que está sendo acusada na minha opinião é sim eu gostaria muito de saber a opinião de vocês ok gente tá um grande beijo e até o próximo vídeo tchau